Fala galera, beleza? Eu sou o Hades e estamos de volta aqui para mais um vídeo de Cyberpunk 2077 E eu trouxe um vídeo aí no passado mostrando como ganhar alguns addinhos e ficar um pouquinho rico No início do jogo, é aquele método que você tinha que ficar catando latinha e desmontando elas e revendendo E você conseguia fazer uma quantidade interessante de dinheiro no início do jogo Mas pra você fazer uma quantidade muito significativa, levava um bom tempo Porém, existe um novo método que tá, eu simplesmente, eu acho que é um bug no jogo E que você consegue addinhos facilmente, dá pra conseguir aí em meia hora mais ou menos Um milhão mais ou menos de addinhos, que é tipo, dá pra você comprar tudo no jogo basicamente É muito fácil e rápido e com esse dinheiro eu vou ensinar vocês como maximizar os seus itens ao máximo aí No nível que você quiser, seus itens lendários, deixando eles extremamente fortes, tá? Então antes de começar o vídeo eu só quero deixar um recadinho aqui Que se você quiser aí participar pra poder ganhar uma edição de colecionador do Cyberpunk 2077 Confere as regras na descrição aí pra você poder participar E se você também não quiser a edição de colecionador Você pode escolher 3 mil addinhos do mundo real aí pra ganhar Então acesse o link na descrição pra você saber como é que funciona as regras certinhos E vambora falar aqui do vídeo Pra gente fazer esse método, a gente vai precisar de uma quest secundária liberada Eu não sei exatamente em qual nível libera Então se você estiver muito no começo do jogo, talvez você não tenha ainda isso liberado E dependendo também, ela vai ser uma quest um pouco difícil Com aquele perigo de risco muito alto Mas eu acredito que dá pra você fazer se você tiver algumas arminhas ok, tá? Mas pra fazer isso, basta você ir neste ponto exato aí que eu estou mostrando no mapa Lá na região de Sandome E você indo aí, você vai começar uma nova quest Onde você vai encontrar inclusive o clone do Silverhand versão paragóia ali Que até virou meme esse cara aí E ele pertence a um grupo ali de pessoas que são mendigos E eles por algum acaso acharam uma maleta junto a um corpo E essa maleta eles não conseguem abrir E pra você abrir, você vai ter que hackear a maleta Tendo um set de inteligência Que você usando isso, você vai iniciar a quest Cuidado só, salva antes, sei lá Porque se você errar no hacking disso aqui, eu acho que não dá mais Eu não errei, então não sei Mas talvez não dê mais pra desbloquear a maleta Talvez você possa até perder a quest Então abre aí, faça o hacking da maleta E basicamente ela vai te revelar uma nova posição De uma nova quest pra você poder fazer E você vai ter que seguir simplesmente até o ponto Que a coordenada da quest te dá Onde você vai ter que pegar uma carga que vai estar lá E esse item em questão vai estar protegido Por um milhão de agentes ali da Militech Então você vai precisar descer o sarrafo nesses carinhas Ou descer a catanada passando a manteiga Como eu fiz aqui, né Eles são meio, pelo menos no nível que eu tava Eles eram meio fracos, mas eles dão muito dano Então tome cuidado Dependendo aí, talvez seja melhor você ficar Atacando à distância Ou tentar ir no stealth Talvez seja uma boa abordagem Tá? Se tiver muito difícil Recomendo você voltar um pouquinho depois aqui Mas enfim Você vai derrotar eles E assim você vai Pegar uma espécie de drop Que é como se fosse uma pintura Que veio lá da lua, velho O próprio Johnny Silverhand fala Que isso vale uma grana E você consegue De fato vender Por uma quantia de dinheiro interessante Você consegue vender por Quatro mil edinhos Mas Você não vai só vender isso aqui E ganhar quatro mil edinhos Porque não é isso que a gente quer A gente quer ficar milionário no bagulho E então O que você vai fazer? Primeira coisa É você vai pra máquina de vendinha Mais próxima que tiver de você Qualquer máquina de vendinha Serve nesse negócio Eu testei com Mais de três máquinas E funcionou Perfeitamente E o que você vai fazer? Você vai basicamente Numa maquininha Você vai vender Esse negócio Por quatro mil edinhos E você vai sair da maquininha Quando você sai da maquininha E você volta Você pode comprar O seu item de volta Você tem que sair Porque se você comprar de volta Você vai comprar por quatro mil de novo E ao você voltar Esse item Em vez de estar valendo Quatro mil Pra você comprar de volta Ele vai estar valendo Acho que uns cinco edinhos É um negócio insignificante Sabe? Então você compra ele E vende de novo Então você vai ganhar Oito mil Só fazendo esse processo E aí você pode repetir Isso infinitamente Se você ficar Sei lá Fazendo isso Pelo menos Uns trinta minutos Talvez Seja o suficiente Pra você já ganhar Um milhão de edinhos Aí Eu fiz até uns cento e poucos mil Pra testar ali O que é o suficiente Pra você comprar Algumas coisinhas E ajudar em alguns upgrades Lembrando Que isso pode deixar O jogo um pouco mais Sem graça Então Recomendo fazer moderado Sei lá Não recomendo Você tocar o terror não Mas Esse bugzinho Funciona Não sei até quando Ele vai funcionar E você pode fazer isso Então você vai vender Na maquininha Pegar seus quatro mil edinhos E sair da máquina E voltar E ao voltar Pra você comprar de volta Ele vai estar custando Cinco edinhos aí E você compra Vende Sai da maquininha Enfim As máquinas do jogo Elas possuem Uma quantidade de saldo Então Vai chegar no limite As máquinas Acho que se não me engano Elas tem vinte mil Que ela pode comprar De você Então vai chegar Um determinado momento Que você não vai conseguir Mais comprar daquela máquina Mas Tem um pulo do gato Muito fácil Você vai Aperta ali Entra no menu do personagem E você vai ali Esperar Espera por vinte e quatro horas É muito rápido Diferente de alguns jogos Quando você espera Ele fica Tipo Vai passando um segundo A cada hora Demora não Aqui é instantâneo Então é muito rápido Fazer isso Passa vinte e quatro horas E você vai na máquina Novamente Ela vai ter reposto O dinheiro dela Então você vai E repete o processo Espera vinte e quatro horas De novo Repete o processo E acabou Milionário Silvio Santos De Cyberpunk 2077 Está solto Em Night City Agora E com isso Com esse bug em questão Agora você pode fazer Não é bem um bug E sim um sistema do jogo De você conseguir Upar seus itens Lendários Até a quantia Que você quiser Para você Upar os itens Você tem que ter materiais Então se um item For azul Por exemplo Você vai ter que desmontar Outros itens azuis Para pegar Ali os itens Que vem Quando você desmonta Os lendários Para você upar Itens lendários Você precisa basicamente Pegar itens lendários E desmontá-los Mas existe um truque Se você for nesse ponto No mapa Ficando ali Perto do centro da cidade Que é onde você pode Comprar tralhas Tem uma loja De música Entrando nessa loja Falando ali Com a menina Você vai ter Dois discos Ali do Silverhand Lendários Que você pode comprar Cada um Custando 600 É muito barato 1200 você compra E você pode Desmontar Esses itens Para poder conseguir Itens lendários Mas Como tudo em cyberpunk Tudo reseta Com o passar de 24 horas Então você vai sair Da loja Vai lá Manda o personagem Esperar Ele simplesmente Vai passar Aquele período De 24 horas E ao você Entrar na loja Novamente Vai ter mais discos Do Silverhand Para você comprar Lendários Então você repete Esse processo Você vai gastar Pouco dinheiro Porque é 1200 Edinhos Você vai ter Feito esse glitch De duplicar os bagulhos Então vai ser muito fácil Você vai gastar Vai ter muito dinheiro Então você vai gastar pouco Você compra Sai da loja Espera Repete isso aí Quando tiver bastante Quantidade De disco Você pega e desmonta Logo tudo De uma vez Onde você vai pegar Não só os itenzinhos Que te dão lendários Como todos os outros Itens demais Requeridos Para você fazer o upgrade Então basta você ir Num item Numa arma lendária Seja o item lendário Que você queira Fazer o upgrade Vai lá E começa a fazer o upgrade Disso Você vai upar Criação bastante E você vai Deixar seus itens Muito fortes Vai ficar muito forte Você vai acabar Ficando até meio Overpower Talvez não fique Tão divertido o jogo Dependendo da quantidade De upgrade De você fizer na arma É bem interessante Dá para deixar a arma Bem forte Isso pode valer também Com itens Por exemplo Armas Que você compra Talvez funcione também Se você comprar Armas épicas Você pode ir lá Comprar Desmontar E depois Resetar A loja E ficar conseguindo Esses itens Ou tem loja Que já vende Esses itens Você pode comprar E ficar resetando Então dá para você Usar e abusar disso Dá para você Comprar basicamente Itens infinitos Simplesmente esperando 24 horas Porque a maioria das coisas Resetam Ao esperar 24 horas É bem simples E eu fiquei até assustado Na ver um item lendário Resetar Eu achava que não iria Mas funcionou Funcionou Eu não vi esse método Em nenhum outro lugar Do dinheiro sim Nesse método De você comprar Os itens lendários O disco no caso Eu descobri sozinho Não sei se já tinha antes Mas é basicamente Isso você vai fazer Então dá para você Ficar milionário Dá para você ficar Forte pra caramba É a fórmula do sucesso Em Night City Chuchu beleza Aproveite aí E eu fico por aqui Grande beijo Grande abraço Espero que vocês tenham gostado Se gostaram não se esqueça Se inscrever no canal É nóis Beijo no popô E fui